Em Varzegrande, dois são presos circulando armados no Jardim Marajoara. Os detalhes com o repórter Ricardo Martins. Vamos ver o que aconteceu. A equipe da Força Tática da Polícia Militar, comandada pelo Sargento Celso aqui em Varzegrande, efetuou uma abordagem de rotina na Avenida Filinto Miller por volta das 7 horas da noite. Os dois suspeitos estavam nesta moto preta e quando perceberam a presença de policiais, jogaram a arma de calibre .32 no Matagal. O Anderson avistou os dois livros de um outro secreto em direção contrária à viatura, onde foi feito o retorno e os membros viram que nós retornávamos e tentou se evadir. E no momento que acompanhamos os membros, o de trás e o de camisa listrada, jogou algo no meio do mato. Então fizemos a abordagem dos dois e retornamos ao local onde eles tinham jogado e conseguimos encontrar o revólver calibre .32, com quatro munições intactas. Indagamos o mesmo aí para quem era arma de fogo. A princípio ele me disse uma história, antes que era para roubar. Aí o segundo relato agora é que o primo dele estava sofrendo uma ameaça e saiu para cobrar a bronca do primo dele. Onde é que aconteceu isso? A Avenida Filinto Miller, próximo ao Marajoara. Isso não, não é meu trem, né? Isso é uma coisa que é meu, né? A arma estava com você? A arma não é meu. E de quem é a arma? Dele. É dele? É. A arma era sua? É, a arma é meu. Por que você estava com uma arma? Hã? Por que você estava com essa arma calibre .33? Não, estou falando que é meu. Você ia cometer um assalto ou cobrar uma bronca? Não tem nada não, não ia cometer nada não, é meu. Eu estava andando com ele. Você estava passeando e resolveu levar a arma para passear junto? Também. É isso? Você tem passagem pela polícia? Não tem nenhuma. Com a bandinha, imagens de Itacir Meirel, Ricardo Martins para o Cadeia Neles.